Quantas pessoas eu recebo no e-mail todos os dias dizendo que tem depressão? Eu tomo Rivotril, eu tomo Fluxetina, eu tomo Diazepam, eu tomo... Mas por que essas pessoas têm essa depressão? E quando eu pergunto para a pessoa, por que você está sofrendo de depressão? O que as pessoas me respondem? Ou elas não enxergam o problema e dizem, eu não sei por quê, não tenho motivos para isso. Ou a pessoa olha para mim e fala assim, é que é tão difícil viver, é que as pessoas me tratam mal, é que eu não aguento mais o meu trabalho, Essa semana, eu tentei ajudar uma senhora que veio até mim, ela disse, eu tenho um emprego público, eu sou concursada e tudo mais, eu tenho uma vida estável, mas eu ando muito infeliz. E aí, conversando com ela, em algum momento ela revelou para mim que esse emprego, ela sofre perseguição dentro desse emprego, que ela não gostaria de estar naquela posição, que ela gostaria de fazer outra coisa. E aí, quando você questiona a pessoa, então, mas você está entrando em depressão por causa dessa escolha sua. A pessoa diz, mas isso não é uma escolha, é uma condição da minha vida. Como é que eu vou abandonar um emprego concursado de carreira em que eu tenho estabilidade? Eu digo, é uma escolha, é uma escolha. E é um preço que você escolheu pagar por isso. Qual é o caminho que você deve escolher? Você vai se perguntar agora, mas se são infinitos, como é que eu vou saber qual que eu tenho que fazer? Você saberá, porque quando você estiver no caminho correto, o caminho que é o caminho que você deve seguir, você se sentirá pleno, você se sentirá feliz, você estará saudável, você encontrará prosperidade. Se isso não aconteceu na sua vida até hoje, se você experimenta uma realidade de doença, se você experimenta uma realidade de escassez, falta dinheiro, falta tudo. Se você experimenta uma realidade de infelicidade, as coisas não te completam, você não se sente bem. É porque esse caminho que você escolheu não era o mais correto para a sua existência. Talvez tenha sido para do seu pai, talvez tenha sido para de uma outra pessoa, mas talvez não seja a sua melhor escolha. Então, a gente precisa estar aberto para esse campo de possibilidades, que é o que a realidade nos permite, para que a gente possa fazer as melhores escolhas. O foco não são as plantas medicinais. As plantas medicinais são ferramentas, são instrumentos, são caminho. O foco é a nossa saúde. O foco é a nossa qualidade de vida. E envolve as plantas medicinais, mas envolve muitas outras coisas. Envolve muitas outras possibilidades. Então, hoje nós estamos aqui para falar da nossa saúde, da nossa qualidade de vida, das mudanças que nós precisamos fazer para alcançar aquilo que nós sempre sonhamos. A paz. 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 A paz.